É o Mandelão 019 que tá caralho O toque de terra é original, o toque do paredão Toma pirai, toma pirai, toma pirai Os menor aqui da safra, hoje tá bigode As piranha aqui da safra, hoje joga o pacote E ela roça, 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 na ponta da foca E ela roça, 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 roça O verde aqui da safra eu tô carburando O lança aqui da safra ela tá baforando Tira uma selfie, bosta no face, grava essa puta me mamando Vou gravar essa puta me mamando Ae, grava essa puta me mamando E ae piranha, só marca que nois transa E ae piranha, só marca que nois transa Não sei o que mais balança Cê só bunda ou cê é o lança Não sei o que mais balança Não sei o que mais balança Cê só bunda ou cê é o lança Não sei o que mais balança Ela quer sexo, agressivo, quer tomar a noite toda Ela quer sexo, agressivo, quer tomar a noite toda Toma a minha rola piranha, toma a minha rola Coma a minha rola DJ CR original, no toque do paredão No toque do paredão No toque do paredão No toque do paredão